E como eu já havia anunciado dentro do estúdio, a gente agora vai conhecer um pouco mais sobre a gincana de sustentabilidade da Unif e também os projetos sociais que essa gincana abrange. Ao meu lado, a diretora da TV Sul Brasil e também do grupo Unifosistemas, Tatiana Dalben, que vai conversar um pouquinho com a gente. Tati, saindo do estúdio, vindo para o ambiente um pouco mais em contato com a natureza, pertinho do nosso ponto de arrecadação que é o Unifosistemas, como é que iniciou essa ideia desse projeto dessa gincana? Boa noite Priscila, boa noite pessoal de casa. Bom, o projeto iniciou do sonho de fazer parte da construção do Mundo Melhor. Eu acredito que todos nós, como profissionais, como trabalhadores, temos as nossas tarefas a fazer, ou seja, diariamente, temos funções a cumprir, mas também esse lado de poder fazer um pouquinho mais e olhar para o próximo. Então surgiu com esse ideal de desenvolver uma cultura interna dentro da empresa e despertar em cada pessoa que esteja trabalhando com a gente, que é assim que nós acreditamos, de que um pouquinho mais que a gente faz, a gente pode fazer o bem para outras pessoas, enfim. E daí surgiu, então, os projetos sociais, né? E com esses projetos sociais, que vem ancorando também o desenvolvimento das pessoas, a formação de liderança dentro da empresa, né? Então, também trabalhar esse conceito na prática, ou seja, você trabalhar a liderança de uma forma diferente, vivenciando as pessoas fazerem parte e não é por dinheiro, né? Então é trazer um pouquinho esse conceito de que o trabalhador ou o trabalho que a gente executa é importante, mas esse servir uns aos outros é fundamental para que a gente consiga ter um ambiente mais saudável, um ambiente mais humanizado, né? Então esses projetos surgiram com esse ideal, né? E hoje a gente tem cinco projetos sociais que a gente mantém e a Gincana da Sustentabilidade, ela vem para apoiar a sustentar esses projetos. Dentro dos cinco, nós temos o Inclusão Digital, onde a gente constrói laboratórios de informática e também depois monitora cursos de informática, né? Para incluir as pessoas na era digital, né? Que hoje eu vejo que cada vez mais está tendo mais força a tecnologia e ela simplifica a vida das pessoas, só que precisa incluir as pessoas nisso, né? Então a gente faz, a gente tem no programa Viver, né? A gente já fez em outros colégios, até estadual, né? O São Rastec, em alguns outros lugares, que a gente implantou também o laboratório de informática. Então, por isso os computadores, a doação dos computadores, né? Também tem o humanização na vida das pessoas, que é esse olhar mais de cuidar mesmo. A gente vai no lado dos idosos, a gente vai com a galera, né? Quem se dispõe a jogar um baralho, cuidar, pintar a unha das mulheres. Enfim, passar uma tarde divertida, diferente. Porque eu acredito também muito de que doação por doação, ela não faz sentido, entende? É tipo, eu estou terceirizando um... doei e pronto. Não, eu acho que a gente tem uma necessidade de amor, de a gente compartilhar momentos agradáveis, né? E a doação, ela só é mais um agregar daquele momento, né? Então, a gente faz momentos diferentes, também no abrigo municipal, né? Com as crianças. Enfim, a gente tem vários momentos de conviver com as pessoas, que acho que isso também é muito importante. E aí, por isso, as doações de roupa, de alimento, porque a gente mantém também, leva esses donativos. E o carbono zero, né? Que é, então, uma ação também que a gente busca... A gente sabe que a gente cria um impacto ambiental. Todos nós, seres humanos, temos esse impacto. Ter a consciência disso e buscar trabalhar para que a gente tenha um impacto cada vez menor, eu acho que é isso que faz a diferença no planeta, né? Então, cuidar do que é nosso. Como cuidar das pessoas, cuidar da natureza. Então, por isso, a gente vai arrecadar... A gente pega as garrafinhas, as garrafas pets, que estão muitas vezes jogadas no chão, até a gente faz o movimento de recolher, né? E tudo isso é levado para o Verde Vida, que tem um projeto maravilhoso, né? Que também é voltado para a sustentabilidade, né? Porque é a reciclagem do lixo, enfim. É ter esse cuidado. E o plantação de árvores, que também está dentro do carbono zero, né? Então, tudo que a gente gasta de energia, de combustível, ou seja, tudo isso é convertido, feito uma conta, né? Que é convertido em plantação de árvores para causar um impacto menor na sociedade. E o de cultura, né? Que é um dos últimos projetos que eu vou falar, que é... por isso os livros. Porque a gente vai... organiza bibliotecas, né? Informatiza as bibliotecas e também leva os livros e cuida de alguns ambientes, como o programa Viver, o próprio Verde Vida. Então, a gente também leva esses livros para esses lugares ali para criar uma cultura de leitura, né? Tatiana, e como é que é essa movimentação dos grupos, do próprio grupo, para estar se mobilizando, para estar fazendo essas arrecadações? Então, aí tem um troféu no meio de tudo isso, né? Que é o quinto projeto, que é o Prêmio do Bem, né? Então, foi criado um prêmio aonde... Então, é dividido em quartetos, ou seja, em pequenos grupos, né? E montado essa estratégia como um gincana mesmo. É brincar, fazer uma brincadeira e que dentro dessa brincadeira a gente tem um resultado que é a arrecadação dos alimentos, das roupas, das garrafas pets, enfim, dos livros, tudo isso e que gera um resultado e isso tem um prêmio. Então, o movimento é através disso, a busca é de conquistar um troféu, né? Que o troféu é o troféu do bem, né? E que a nossa busca, então, é como já é... Ele surgiu numa brincadeira, né? E que foi ganhando corpo e hoje ele é... A nossa meta é superar a nós mesmos. Então, a gente tem lá uma meta grande de quantidade de alimentos a arrecadar, né? Que é 870 quilos que a gente atingiu ano passado, 1.124 peças de roupa, né? 144 livros, acho que foi, 13 computadores e conseguimos juntar nas ruas 500 e poucas garrafas pets, né? Que a gente até levou para o Verde Vida. Então, é isso que a gincana, né? A brincadeira é movimentar para a gente superar a nós mesmos, né? Que acho que é isso que é o bacana. A gente está numa disputa de ir fazer o bem. Que acho que isso é a consciência maior. De que isso é a verdadeira essência do trabalho, acredito muito. Que a gente tem sim o trabalho como prática de ganhar dinheiro ou de a gente trabalhar. Isso é importante, fundamental. É a sustentabilidade. Mas o fazer por amor ou doar, acho que aí está a gratificação de ser realmente um trabalhador, né? E vale lembrar o que eu falei no Súdio, que o nosso deadline, a nossa meta final é amanhã, dia 30. Então, ainda tem um tempo para os grupos se mobilizarem, inclusive o nosso grupo, para fazer realmente essa festa e para trazer essa consciência para as pessoas. É isso, acho que é uma sementinha que foi plantada, né? E eu acho que a pretensão que eu tenho é que despertar a vontade de cada um fazer a sua parte. Porque quem ganha com isso é a gente mesmo. Cada um que faz, eu acho que ganha isso, né? Não é uma coisa que é um ganho financeiro ou não. É um reconhecimento de você estar fazendo a parte para apoiar outras pessoas, enfim, né? Ah, Tati, para encerrar, então vamos deixar um recadinho para a população de Chapecoque. Quem sabe quiser ajudar também, né? Isso aí, faça parte desse projeto e entre em contato conosco aqui, né? Na TV Sul Brasil, pelo 3311 8480 ou pelo 2495900 aqui na Unifo Sistemas. Vamos estar muito felizes e reconhecendo, porque esse projeto vai gerar um VT onde a gente vai reconhecer cada pessoa que fez parte do projeto. Então, venha fazer parte junto com a gente.